E aí galera, na verdade eu vou dar um relato, vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo e que me lembra muito a Rê, tem uma frase da música que representa muito a imagem que eu tenho da Rê por isso eu vou contar o meu relato. No carnaval do ano passado a gente tinha acabado de tocar e aí a gente foi pegar o Uber para ir embora de casa e aí numa rua próxima de onde a gente estava tocando uma galera cercou a gente e a gente foi assaltado e levaram algumas coisas minhas só que antes de levarem minhas coisas, essa galera me cercou e me deu um mata-leão nesse momento, na hora que estava acontecendo o assalto e a Rê viu a cena ela deu um grito, ela deu um berro muito alto que aquilo engoliu todo mundo que estava ali e aí de repente acabou. Foi tudo muito rápido, só que esse foi um momento que eu vi a força que a Rê tem que num momento em que todo mundo estava abismado com o que estava acontecendo a Rê criou força de não sei de onde, ela criou força e cara, ela engoliu todo mundo com a voz dela, com o grito dela e de repente acabou aquela situação. E a frase que me lembra esse momento é o começo da música Jangada de Alumínio que ela fala, sou filha de Ogum Feroz, sou dente carne, imensa voz eu acho que a Rê tem uma imensa voz e um imenso coração e eu não conheço, eu acho que a única pessoa que faria isso por mim seria a minha mãe, o meu pai então é incrível a força da Rê e eu acho que a gente conseguiu demonstrar essa força e essa imagem essa representatividade dessa força que a Rê passa e que ela tem é isso Obrigado Sou de alumínio Mas sou de angada Sou de alumínio Com licença